Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Tchau